Amigos, salve Maria Imaculada! Hoje, dia 8 de agosto, a Santa Igreja comemora o dia de São Domingos e Gusmão. São Domingos e Gusmão, rogai por nós! São Domingos nasceu na cidade espanhola de Caleruega, em 1170. Ou seja, mais um santo espanhol, até como Santo Inácio, como eu falei outro dia, ou como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os espanhóis sempre foram um povo repleto de fé e fervorosidade, inclusive em suas pregações. E também vem da personalidade que os espanhóis possuem, uma personalidade muito forte. E quando eles se dedicam à fé, eles entram de cabeça. E nós temos muitos e muitos santos que vieram daquele país. Esses são os quatro principais, mas tivemos outros santos. Também como reis católicos maravilhosos. Não podemos deixar de falar esta questão da Espanha ou das Espanhas, como nós dizemos. E o pai de São Domingos e Gusmão, vale deixar relatado, que ele queria que o filho fosse militar. Porém, olhem só como são as coisas do destino. O filho foi de encontro a uma batalha também. Porém, foi uma batalha de evangelização e de combate a heresias. Mas, desde pequeno, Domingos resolveu seguir os monges, desde cedo, e a fé foi sendo plantada no seu coração. Sua mãe também muito católica, ele resolveu crescer também no convívio da fé católica, inclusive até próximo à sua mãe, que foi lhe passando também a fé. E essa fé foi germinando em seu coração. E também um fato interessante que nós podemos dizer de São Domingos e Gusmão é a sua completa humildade, pois é um santo que teve uma humildade e vida muito grande. E quando nós relatamos que ele vendeu seus livros, olhem só, na época medieval, os livros eram caríssimos, meus caros. Nós não tínhamos as impressoras que nós temos hoje, as gráficas, as editoras, que baratearam o custo dos livros. Os livros, na época do medievo, na época em que São Domingos e Gusmão viveu, eram caríssimos. E ele vendeu seus livros, que eram caros, para pegar o dinheiro e comprar comida aos pobres, aos famintos. Mas não era apenas esta fome que São Domingos e Gusmão combateu. Ele combateu também a fome que o povo tinha de fé. Esse povo que foi contaminado pelo catarismo, inclusive no sul da França. Mas São Domingos e Gusmão quis ir de encontro a sua vocação e foi ordenado em 1203. A pedido de Roma, São Domingos e Gusmão evangelizou os bárbaros lá da Germânia, no qual isso daí foi sua primeira missão, mas a missão principal de sua vida veio através de um chamado do Papa Inocêncio III, onde traria a missão de combate ao catarismo na cruzada de Albigense, no sul da França. Para quem não sabia, o sul da França estava tomado pelos cátaros, pelos hereges, que estavam atormentando a vida do povo, nos vilarejos, inclusive da Oxtânia, e naquela região, até na divisa com a Espanha, os cátaros estavam cada vez mais maliciosos, cada vez mais ousados, e a Santa Igreja estava muito preocupada, não deixaria de estar preocupada. O Papa Inocêncio III exortou para que os filhos da Santa Igreja começassem a combater o catarismo. E daí entra a história principal de São Domingos e Gusmão. Também outros filhos da Igreja receberam esse chamado como Simão de Monfort, podemos dizer, Simão de Monfort, Inclusive, um grande homem que dedicou a sua vida ao combate, e também Pedro II de Aragão, o católico. O catarismo, meus caros, era uma heresia terrível, os cátaros eram homens cruéis, era uma tarefa praticamente impossível conversar com eles, eles eram homens em cabeça dura, eram homens terríveis, eram homens muitas vezes violentos. Primeiramente, o catarismo negava a existência de um único Deus, ele acreditava numa certa dualidade, ele afirmava uma certa dualidade, já começava por essa questão herética, ele negara a existência de um só Deus, ou seja, paganismo já começava, negava o dogma da trindade, ele negava a existência de pai, filho e espírito santo, não existia o dogma da trindade, já que você tinha uma certa dualidade, e apresentava um conceito do mundo e da criação diferente da fé católica, eles tinham um conceito próprio do que foi a criação do mundo, conceito que nós podemos dizer que se encaixa perfeitamente na questão do gnosticismo. eles propunham a salvação através da racionalidade, ao invés da fé e das obras, eles recusavam a Eucaristia e diziam ainda que toda a matéria era criada por Satanás, inclusive o corpo humano, o corpo humano que foi concebido por Deus, eles falavam que era uma criação de Satanás, o corpo que é a morada do Espírito, que Deus concedeu a nós para que nós podemos cuidar aqui na Terra, porque nós somos administradores em nossa vida, inclusive segundo o círculo da Santa Igreja Católica, os cátaros acreditavam que era uma coisa de Satanás, que era uma coisa do diabo. Começavam por aí as heresias cátaras. Primeiramente, a negação da existência de um único Deus, ou seja, a existência de mais de um Deus, isso daí você poderia ver nos povos primitivos, nos povos que tinham vários deuses, esse tipo de característica. Mas isso daí exigiu, meus caros, uma determinação muito grande de São Domingos e Gusmão, muita paciência, ele como portador de uma modéstia, e ele era conhecido como um grande pregador. E ele foi conversando, e foi combatendo, e foi ajudando muitos os albidienses na sua conversão. Ele combateu o catarismo como ninguém. Ao lado de Simão de Bonfort, ele foi um dos maiores combatentes do catarismo. Ele combateu muitas heresias, muitas dessas coisas do demônio. E em 1215, no espírito do combate, da pregação, nascia a casa dos dominicanos, os irmãos pregadores, que assim como São Domingos, tinham um fervor de fé gigantesco. E eram excelentes pregadores, e que levavam o Rosário de Maria aos povos. A conversão dos povos. E a missão se espalhou pelo mundo, inclusive pelas Américas, onde os padres dominicanos, assim como os jesuítas, estiveram na linha de frente de trabalho de evangelização da igreja militante, meus amigos. para vocês verem como que São Domingos se dedicou e deixou um legado gigantesco, que são os irmãos dominicanos, os grandes pregadores. São Domingos morreu com 51 anos, morreu ainda novo, e foi colonizado pelo Papa Gregório IX, em 1234. Por isso, meus caros, nós temos que rezar e pedir a intercessão de São Domingos e o Osmão, para que nós, assim, até como o Santo Inácio de Loyola, outro santo importantíssimo, Santa Igreja, assim como todos os santos, mas esses santos que eram pregadores, pregadores, fervorosos, que foram fundadores de missões, nós temos que pedir a eles que nós tenhamos cada vez mais o Espírito de Cristo, a vontade de Jesus Cristo, de sermos santos também, para que possamos entregar às pessoas uma boa palavra também, combatermos o que está errado, falarmos o que está errado, não jamais jujubar, até como tem aquele verbo dos jujubas, o jujubismo, até eu posso colocar que também é uma heresia grave, onde o sujeito tenta colocar tudo no diminutivo, como se não fosse tão assim, ah, isso daí não é tão complicado, ou aquela espécie de relativismo, isso daí não é tão ruim assim, veja bem, Jesus, ele ama, ele aceita tudo, Jesus aceita tudo, tanto que Jesus aceitava tudo, que ele entrou no templo, e expulsou os vendilhões do templo, Jesus aceitava tudo mesmo, Jesus se recusou a se prostar periferante ao demônio, e São Domingos e Gusmão se mostra, inclusive, dessa forma, ele tinha tudo para viver outra vida, mas quis seguir a vida de pregação, a vida de combate ao catarismo, de combate e de pregação, é isso que nós devemos colocar na nossa vida, por isso, São Domingos e Gusmão, rogai por nós, e que possa suscitar mais e mais locações para a sua Santa Igreja, pela Santa Igreja, nesse mês de agosto, Tá bom pessoal? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, Salve Maria, e até a próxima!